E relembrar, fazê-lo com o Carlos Lobo? Exatamente, as minhas férias foram condicionadas pelo facto de eu ter mesmo que ir ao Peru a trabalhar. Como músico? Exatamente, foi o meu primeiro concerto internacional. Tive mesmo que me jogar ao Peru para tocar e aproveitei ter ido as semanas de férias, também para visitar, para conhecer vários sítios quando não tinha estado. O concerto foi onde? Foi em Lima? Foi em um Ancaio, foi a 8 horas. Mas tudo começa ali em Lima, não é? Tudo começa em Lima, exatamente. Já agora como é que é a capital? Como é que é a Lima? Não conheço o Porto. A capital, por acaso, neste momento está lá em inverno, mas o clima está bastante agradável. Já o Ancaio não se pode dizer a mesma coisa que é num calco mais de altitude. O Peru é uma terra de nos deixar sem respiração, certo? Isso era em cima. Exato, é verdade. De facto havia uma grande falta de oxigênio em um Ancaio, mesmo já durante a viagem vamos progressivamente sentindo um pouco... Mas isso nota-se mesmo muito? Sim, nota-se, nota-se. Até precisamos às vezes tomar comprimidos e tal, porque é realmente complicado. Portanto, fez o concerto e depois aproveitou ter 15 dias de férias para visitar o país. Sim, eu tinha o concerto já dado para o dia 18 de julho. Viajei dia 10 para ter tempo para visitar, também para planear algumas coisas na primeira semana. A viagem foi muito cansativa também. São 12 horas para ir, não? Também não há voo direto de Lisboa para Lima. Fui primeiro fazer escala em Madrid, depois 2 horas à espera no aeroporto, depois mais de 12 horas até Lima. Depois em Lima estive um dia a descansar, no hotel, também a tirar algumas fotografias... Mas as queres que não sejam no estrangeiro, ou é esta oportunidade ser-se uma coisa totalmente diferente? Normalmente, costumo também ir para Montegordo e para Vela Santantónia. Olha, nunca se encontraram! Provavelmente, mas não. Como não nos conhecemos, não, não sei. Ora bem, certamente no Peru foi àqueles sítios turísticos, não é? Machu Picchu, por exemplo. Gostaria imenso de ter ido, mas ficava muito longe, não teve oportunidade. Pois é que nós em Portugal é que vamos daqui ao Porto em 2 horas, não é? Outros países têm que se andar horas e horas. Mal cheguei a Lima, estive lá só um dia, depois no dia seguinte fiz uma viagem no autocarro de 8 horas para o Ancay. E aí ficou quantos dias? Fiquei até quase ao final das férias. A contactar com as pessoas? Tive muito a vontade para visitar a província, vários sítios diferentes. E o que é que mais lhe agradou no Peru? De tudo. A partir da gastronomia, que também é 5 estrelas, é tão boa quanto a nossa, não posso queixar. Tem alguns pratos mais exóticos, alguns que não gosto tanto, como o ceviche, que é um prato com peixe cru, e eu não percebo muito o peixe cru, mas existe um que é o Papala o Ancayina, que é apenas uma batata no meio do prato, com um molho, não sei como é que sobrinha, não percebo nada culinário. É só uma batata? É só uma batata no meio do prato. Sou um bocadinho estranho para nós, mas é assim que eles comem. Ah, tem só uma batata? E o molho? E o molho. Mas o molho tem muitas coisas ou não? O molho, não sei, como já disse, não percebo nada culinário, mas é bastante... Já deu-vos a perceber isso, escusa de repetir que já deu-vos a perceber. Não se preocupe. É uma batata com o molho. Percebe, percebe música. Sou frita e música. Sou bem, não sou? Sou bem? Sim, é muito, muito, muito saboroso, sim. E essa província onde foi, uma vez que, pronto, já fugiu um bocadinho dos cartazes turísticos, como Machu Picchu, etc., essa província tem muitos turistas ou não? Sim, por acaso estavam lá bastantes dos Estados Unidos da América, bastantes pessoas dos Estados Unidos da América e desses países. Encontrou portugueses? Portugueses, não. Mas pronto, o ponto... Em Monte Gordo é mais fácil, enquanto... Em Monte Gordo é o mais... Não, mas a portugueses é um bocadinho mais fácil. Ora, muito bem. E depois tirou fotografias, fez vídeos? Exatamente, sim, tenho... Eu tenho profissionais pagos para filmar apenas o concerto, porque é o único vídeo que eu tenho é mesmo do concerto. E os bastidores também, não? Do concerto? Ou só o concerto mesmo? Não, apenas o concerto. Apenas o concerto. Exatamente. Portanto, o concerto está nas memórias, não é? Exatamente. 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 Ris�ada. Exatamente.